Aponta pra aquele rapaz lá de cabelos brancos lá, charmoso, proprietário da Derian, 10 anos de bons serviços e de boas oportunidades aqui na região, o Ademir, nosso amigo, olha aqui ó, trazendo esta cadeira office Luanda Giratória, cores diversas, cadeira bonita de R$ 580,00 por R$ 465,00, pra combinar também com uma mesa como essa daqui ó, mesa office, 1,90m por 80cm, com 4 gavetas, o tampo em madeira com vidro, de R$ 1.550,00, Olha, tá de barbada hein, por R$ 1.270,00, são 10 anos de bons negócios e oportunidades para você, Derian, casa e escritório!